Os países da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP anunciou um corte na produção de petróleo em mais de um milhão de barris por dia a partir de maio. Essa notícia fez o preço do petróleo disparar nesta segunda-feira. Já está aqui no estúdio comigo o Fernando Nakagawa para falar sobre o impacto desse corte, Naka. Márcio, o mercado reagiu de maneira bastante assertiva. Os números são impressionantes, uma alta de mais de 6%. Esses números são ali do finalzinho da tarde de hoje no mercado internacional, tanto tipo o Brent como o WTI, com uma alta de 6% no fim do dia. Porque o mercado, ninguém no mercado financeiro estava esperando um movimento como esse. Mas ele não é inédito, porque a gente começou o ano de 2022, Márcio, com o petróleo, ainda na esteira da guerra na Ucrânia, uma série de problemas na Europa especialmente, com o petróleo em 125, quase 130 dólares. Só que desde então, desde o início do ano passado, o petróleo tem seguido uma trajetória descendente, basicamente por dois motivos. O primeiro é que a Rússia, ao contrário da expectativa inicial, está conseguindo desovar a produção de petróleo em países que não são do Ocidente, não os europeus, tradicionais clientes, nem nos Estados Unidos, mas sim na China e na Índia. Então, efetivamente, não há uma falta de petróleo no planeta por causa da Rússia. Além disso, nos meses mais recentes, a gente viu a economia global desacelerando, inclusive com risco de recessão na Europa e nos Estados Unidos. Isso acaba esfriando a demanda. Resultado disso é que quando, em setembro do ano passado, o petróleo estava perto de 80 dólares, a OPEP, a mesma OPEP, foi lá e reduziu em 2 milhões de barris por dia a produção diária. Agora que o petróleo estava perto de 75, novamente eles vão lá para tentar influenciar o mercado. O fato é que, apesar do esforço, o petróleo meio que estabilizou ali em 70, 80 dólares e muita gente acha que o poder efetivo da OPEP hoje é menor do que se tinha antigamente. Porque vários países como o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, tem uma grande produção. Além disso, o planeta está caminhando para a descarbonização. Então, muitos carros elétricos, motores elétricos, a dependência do petróleo acaba diminuindo. Muito bom. Esse é o Fernando Nakagawa, que daqui a pouco volta com o mercado financeiro nesta segunda-feira. Sobre essa questão do petróleo, a gente conversa agora com o Adriano Pires, é comentarista de energia da CNN. Adriano, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Te pergunto diretamente, o que pode estar por trás dessa decisão dos países da OPEP? Fala-se uma medida de prevenção, porque a demanda mundial por petróleo, até em cima do que o NAC acabou de falar, vai cair. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão acompanhando a CNN. O mercado de petróleo está passando por uma situação muito diferente dos últimos anos. O que está ocorrendo? Você estava tendo uma queda realmente do preço do petróleo, como o NACA colocou, e você teve aquele evento recente da crise dos bancos nos Estados Unidos e da Europa, que fez o preço recuar mais ainda. Então, a OPEP mais a Rússia, lembra que agora a OPEP se chama OPEP mais, porque são os países da OPEP mais a Rússia, resolveram cortar a produção para elevar o preço do petróleo outra vez. E no curto prazo, hoje, como também foi mostrado aí, está dando certo. O petróleo aumentou mais de 6% no dia de hoje. E como é que fica o futuro? Aí eu acho que tem um pouquinho de discordância do NACA, porque me parece que você está diante de um dilema que é o seguinte. Por um lado, esse aumento do preço barril está trazendo inflação de volta para a Europa, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro. Inflação crescendo, você vai crescer taxa de juros. Taxa de juros crescendo, você vai ter recessão econômica, evidentemente, uma queda na demanda de petróleo, que a gente não sabe qual vai ser o impacto dessa queda de demanda no preço, por exemplo, no segundo semestre de 2023. A gente também não sabe até que ponto a OPEP também reage a essa possível queda do barril em função de aumento de juros. Então, a gente tem um cenário muito nebuloso. Na minha opinião, você vai terminar o primeiro semestre desse ano com petróleo entre 80 e 85 dólares, na média. E eu acho, ao contrário também do que foi dito, que o segundo semestre você vai ter uma elevação dos preços do petróleo e a média vai ficar entre 90 e 95, podendo sim atingir 100 dólares. Por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, realmente a economia chinesa não está crescendo como as pessoas esperavam, mas vai crescer. Os bancos estão olhando e estão dizendo que as commodities tendem a crescer no segundo semestre, commodities como o petróleo, como o minério de ferro. E, segundo, o que eu estou dizendo a você, lá atrás, por exemplo, no primeiro, segundo choque do petróleo, quando os Estados Unidos quis reduzir o preço do barril na época, ele aumentou o juros. Mas, ao mesmo tempo, o petróleo ficou barato na década de 80 e 90, que teve um choque de oferta de petróleo. Esse choque de oferta hoje não está existindo. Por quê? Porque as grandes petroleiras pararam de... Ou pararam, reduziram, melhor dizendo, os investimentos em exploração e produção do petróleo em função dos ambientalistas, da pressão ambientalista. Então, hoje, Márcio, a OPEP e a Rússia, sim, elas têm o controle de preço do petróleo, porque, vamos lá, elas cortam a qualquer momento. E cortar a produção, Márcio, é muito mais simples do que aumentar a produção. Aumentar a produção demora tempo. E o mundo está vendo isso. A gente viu semana passada, por exemplo, o próprio presidente Biden autorizando explorar petróleo no Alasca, apesar de todos os protestos ambientalistas. Então, esse cenário é um cenário muito diferente e fica muito difícil, realmente, a gente dar uma opinião mais concreta. Mas, me parece, a minha opinião permanece que, segundo semestre, nós vamos ter petróleo mais caro do que no primeiro semestre de 2023. E o impacto disso aqui para o nosso país, Adriano? A gente sabe que o presidente Lula já criticou a política de paridade de preços internacionais da Petrobras. O próprio presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, também já fez críticas. O quanto que a gente pode vir a sentir essa redução na produção mundial? Olha, Márcio, a gente vai ter o teste de qual vai ser a política nova em relação a preços de petróleo da Petrobras e do governo Lula. Porque, até agora, o governo deu sorte. O petróleo vem caindo de preço nesses primeiros 100 dias do governo Lula. O que propiciou, inclusive, a Petrobras a reduzir o preço de gasolina e a reduzir o preço de diesel de maneira correta. Porque existia, realmente, um prêmio no momento que essa redução foi efetivada. Agora, se o cenário foi esse que eu estou te traçando, um cenário de crescimento do preço do barril, isso aí vai colocar a Petrobras na seguinte situação. Vai seguir mercado internacional ou vai criar uma nova política de preços? Aquela famosa abrasileirar a política de preços de combustíveis, como o presidente Lula falou diversas vezes nas eleições. Então, esse vai ser o test drive. Vamos seguir mercado internacional ou vamos criar uma nova política de preços? A Petrobras, a nova diretoria, assumiu agora segunda-feira, hoje, aliás. E o novo conselho da Petrobras assume no final de abril. E aí, sim, a gente vai ver se esse cenário continuar, como eu falei, de preço crescente de petróleo, como é que a Petrobras, como é que o governo vai reagir em termos de política de preço. Adriano Pires, comentarista da CNN de Energia. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação aqui no Prime Time. Adriano, boa noite. Boa noite, Márcio. É sempre um prazer estar com vocês no Prime Time. Prazer é nosso.